Para quem olha distraído, o boxe pode parecer um esporte onde quem bate mais forte ganha, lê do engano. Quem conhece um pouquinho dessa prática, sabe que a estratégia e a percepção do tempo e do espaço são fatores fundamentais para um boxeador, cuja inteligência é exigida como numa partida de xadrez. No aspecto físico, o boxe é muito dinâmico, você trabalha o corpo inteiro, então realmente você se revitaliza, todos os grupos musculares, cardiovascular, você sua, você molha a camisa e o aspecto psicológico também social, você está conversando com as pessoas, você está mudando a sua rotina, então são N objetivos favoráveis. E quais são as restrições? Que tipo de pessoas não podem praticar o boxe? Qualquer pessoa que não tenha nenhuma limitação de articulação de coluna, problema muito acentuado de coluna, ou sofrer um acidente, ou um pós-operatório, é tudo isso que a gente encaminha um exame médico preventivo, para que a pessoa, qualquer pessoa que possa andar, correr, subir uma escada, se movimentar, é apta para a prática da modalidade. E aqui vocês desenvolvem um trabalho voltado para o condicionamento físico, não para a competição. Como que é isso? Nós temos um pessoal que é um projeto que a gente tem que ir para a competição, mas 90% é voltado ao condicionamento físico. É o uso da modalidade esportiva com uma forma de você melhorar o seu condicionamento físico. E mesmo quem não luta, só encontra vantagens no boxe. As academias de ginástica atualmente oferecem aulas em que os princípios do boxe são passados aos alunos como forma de oferecer condicionamento físico, muscular e cardiovascular, coordenação motora, concentração e perseverança. Como se não bastassem todas essas vantagens, o boxe também enxuga aquelas gordurinhas indesejadas, já que o gasto de energia em uma hora e meia de aula pode chegar a mil calorias. Então, vamos lá.